Música Elas querem ensinar as pessoas a amar as baleias, os botos e os golfinhos. Bia Hetzel e Daniela Weiss. É um livrinho? Já ganhou o livrinho? Já. Baleias, botos e golfinhos. Vocês fotografaram desenhos de Daniela Weiss e tem fotografias também, né? É, tem... As fotografias são de quem? Bom, eu sou fotógrafa e eu fiz muitas das fotos do livro, mas a gente pediu colaboração de todos os pesquisadores do Brasil e muitos deles mandaram. Então, a gente usa fotos tanto de minha quanto dos outros, né? Como é que veio o interesse por baleias, golfinhos e semelhantes? Olha, Ju, desde assim de muito pequena, eu nem me lembro bem como surgiu, né? E foi não crescendo, né? Até chegar nesse livro aí. E você, como é que foi, né? Como é que surgiu o interesse também? Então, você estava comentando ontem, antes sobre o meu nome, como que pronuncia. Eu estudei sempre em escola americana, que se pronuncia whale, né? Então, já... Ah, é. Daniela Baleia. Daniela Baleia. Que é baleia. É. Whale, whale, whale. Predestinada. Olha que engraçado. E vem no programa de um gordo ainda. Quem chamar de baleia aqui, eu vou brincar. Entendeu? Mas você parece, Ju, assim. São inteligentes e... Eu pareço? O que é que é uma baleia? Pra gente, é um maior elogio que pode existir. É, você é uma baleia. Não, um golfinho. Um golfinho. Golfinho eu gosto. É bonitinho, né? Sai da água, viu? Dizem que o cérebro do golfinho é mais complexo que o cérebro do ser humano. Ah, tem algumas, além das partes que nós temos, tem algumas partes que a gente ainda não sabe muito bem pra que que funciona, além deles terem um sentido a mais do que nós temos, que é a ecolocação. Que seria, funciona como um sonar. Um sonar, né? É, e eles usam pra localizar objetos debaixo d'água e pra se orientar, porque às vezes a água é muito turva e é um sentido importante, o que faz com que eles sejam, assim, bárbaros dentro d'água, eles conseguem ficar a uma distância perfeita dos objetos. É um sentido a mais, né? Agora, o golfinho não tem a menor consciência de classe, não é verdade, Bia? Ou seja, ele prefere ficar com os humanos do que com os outros golfinhos? Não. Então, você diz assim, que eles são bastante simpáticos com a gente? É, ele prefere ficar, quer dizer, se você pega um golfinho, ele não... o golfinho em cativeiro, ele fica absolutamente fascinado pelo ser humano e esquece que é golfinho. É, os que se adaptam, sim, né? Os que se adaptam é justamente isso, eles se apaixonam pelo treinador, né? Inclusive, houve toda essa polêmica há pouco tempo sobre se soltava um boto que estava em cativeiro em São Paulo, não... E parece que se soltar ele morre, né? Ou volta para pegar, para... Tem todo um trabalho de readaptação, mas a gente fica bastante preocupado, né? Porque quando ele fica cativo, ele realmente, se ele está bem adaptado, ele tem essa coisa do fascínio, da paixão que ele tem pelo treinador. Eu já observei isso, né? Vocês acham que eles se comunicam entre si, que os golfinhos têm, que tem, né? Eles fazem, emitem um ruído... Não, nós temos certeza que eles se comunicam, né? Eles têm, inclusive... Certeza absoluta. Por quê? Tem várias... Daniela, fala você que Daniela só está assim, né? Por que essa certeza, Daniela? É, cada golfinho produz um som como se fosse uma voz, né? Cada golfinho tem uma voz diferente de outro. Então, quando ele emite o som, os outros golfinhos sabem de qual golfinho vem vindo e eles usam o som para se localizar no mar, para localizar a comida e eles têm um muito bom senso de comunicação entre eles e com... Entre o golfinho e o boto não há muita diferença, né? É a maneira que as pessoas têm de chamar. Às vezes, a mesma espécie, você pode chamar de boto ou de golfinho, tem uma variação regional. Mas não tem nada a ver com água salgada e água doce? Os golfinhos, as espécies de água doce, as pessoas na Amazônia costumam chamar de boto. De boto. Também tem a coisa do comportamento, Ju, assim, quando a espécie é mais tímida, não chega muito perto de embarcação, a gente dizem, ah, é boto, aí saltou, não, é golfinho, né? Ah, tem isso, estou mais... Tem muito isso, sim. Animadinho é golfinho. É, mas a gente está tentando com o livro, a gente está tentando padronizar um pouco esses nomes comuns, para quando a informação chega na gente, porque essa é a nossa maior preocupação, a gente fez esse livro também, é a informação voltar para a gente, as pessoas ligarem e dizerem, olha, a gente tem um golfinho flípero, tem um golfinho de dentes rugosos. Tem golfinho de dentes rugosos? É, é um nome comum. E baleia? Tem baleia com dente, tem baleia sem dente? Qual é que come melhor, a baleia com dente ou a baleia banguela? Eu acho que todas comem muito bem, assim, as sem dente, elas filtram o alimento, então elas se alimentam de crios, peixinhos, né, que são, zooplankton. Eu acho que tem quantidades enormes de comida. A orca que é dentada, né, a baleia que tem dente, aí ela come também barbaridade, vai desde tartaruga, a atobar, a golfinho. Mas não come, não ataca o ser humano, ataca? Aquele negócio de orca, a baleia assassina, essas coisas não. É importante você falar sobre isso, João, super importante, ótimo você ter falado. Puxa, que bom, fiz uma pergunta. Consegui fazer uma pergunta interessante aqui. Vou até fazer de novo, uma orca, essa baleia assassina, mas não dizer ela não ataca o ser humano. É, a gente diz que ela não é assassina porque ela não mata pelo prazer de matar, né, ela está matando para ela se alimentar normalmente. Agora, se ela ataca ou não o ser humano, é importante frisar. A gente tem essa ideia que a gente está acostumado a ver a baleia agora no Sea World, virou a orca é boazinha, vai lá, o pessoal dá beijinho na orca, essa coisa toda. Mas ela ainda tem que ser considerada como um predador. Ah, é? É, ela pode comer desde tartaruga até atobar, até baleia azul, ela come o que aparecer pela frente se ela estiver com fome. Mas quando ela come uma tartaruga grande, por onde sai o cacho? É, o sistema digestivo tem que ser bastante elaborado, né? Ela fica entupida, né? Ainda não se encontrou nenhuma entupida, que eu saiba, né? Não. Eu sei que em bucho de tubarão se encontra lata, corrente... Algumas baleias também, isso é o problema do lixo, né, é uma das maiores ameaças. Algumas baleias que se alimentam no fundo ou que procuram qualquer objeto no fundo do mar, elas encontram, a gente encontra baleia morta com plástico no estômago, com meia de mulher, linha de nylon, rede de pesca. Meia de mulher? É. Calcinha, já foi encontrada? Não sei se foi aquela lá do carnaval último, né? Mas se aparecer, a gente já sabe o procedente. Já vai devolver para a dona, acabar com o parque. Ô, Pira, a baleia não é mais uma espécie em extinção hoje em dia, é? Com os cuidados que foram tomados... Jô, uma das coisas importantes que a gente precisa dizer é que existem no Brasil confirmadas 32 espécies de baleias. Quando a gente fala espécies, são várias, né? Baleia em si, a gente trata da ordem, né? Então, muitas espécies estão em situação desconhecida ainda. Agora, algumas, e a gente tem todas as principais, estão ameaçadas de extinção, sim. Vamos falar daquela baleiona do Moby Dick, né? Cachalote. Capitão... Ei, Ramos. Qual é? É o cachalote. Evidentemente que é uma coisa simbólica, o livro é belíssimo, né? E é uma luta simbólica, etc. Porque o cachalote não traz aquela violência toda. E não existe a baleia branca também, não é? Aquilo é baseado num albino. É. Existia. Existe alguma? Existia a baleia albina? Pode existir. Agora, há pouco tempo, na Austrália, apareceu uma baleia jubarte albina também. Toda branca. Toda branca. Quer dizer, então, que o Moby Dick era uma baleia albina. Existia. É, parece que existia a lenda do Moby Dick. Eu não tenho certeza se ela é albina ou se ela tem uma descoloração de pigmento à parte de albina. Sim, mas quer dizer, ele usa, ele usa, ele usa simbolicamente, quer dizer, mas não é uma coisa de fantasia. Existe. Não, não, pode acontecer. Pode acontecer, então, uma baleia, mas não com aquela violência nem com ódio por uma pessoa, aquela luta entre... É, eu acho, assim, essa coisa do Moby Dick deve ter vindo também. Algumas pessoas, houve a observação da luta com as lulas, né? Que o cachalote, ele se alimenta, pode mergulhar a 2 mil metros de profundidade para buscar as lulas oceânicas, que às vezes tem 15 metros, assim, o tamanho do cachalote, ele pode predar uma lula desse tamanho. Então... A lula oceânea, que fica lá no fundo... Ele vai a 2 mil metros... 15 metros? 15 metros. Quantos tentáculos? Vários. E o maior pedaço da lula são justamente os tentáculos. E tem um tentáculozinho que é só um pedacinho assim, né? Que nem o lula, não. Tem uma pontinha. Já foi comida por cachalote. É. Aí, dessas lutas, talvez tenha surgido, assim, algumas pessoas observaram. E como o cachalote é a única das grandes baleias que tem dente e são dentões, né? Tem uma aparência um pouco mal. Tem uma aparência feroz, né? Você tem o desenho aí, ele... Aparência feroz, mas ela é uma baleia mansa. As baleias são... São mansas. Como é que elas se reproduzem? Como é que é a atividade sexual das baleias? Bia? Algumas são bastante promíscuas, né? É. A baleia é um bicho promíscuo, é? Ah, elas... Vai ter que usar camisinha, a baleinha. É uma camisinha... Uma camisona. Uma camisona. Como é que é o órgão sexual do baleio? O baleio, ele tem um pênis... O pênis do baleio. Ele é retrátil, né? Quando você olha um golfinho ou uma baleia no mar, eles... Você vê tudo lisinho. Está embutido. Está embutido? Está embutido. É uma gracinha, né? Porque você olha assim e vem... Embutido. Agora, na hora do ato sexual, na hora da cópula em si, é que ele sai aí a fração de segundos, né? Ah, ele sai na soma? É que nem um relógio cuco. Cuco! Vai lá e... É, lá. Não, e a baleia já fica lá. A baleia já fica o quê? Toda assanhadinha? Algumas sim, algumas não. Por exemplo, em Abrolhos, na... A gente no litoral brasileiro... A nossa maior preocupação nesse livro é mostrar para as pessoas que tem baleia no Brasil, golfinho... Então, vamos falar um pouco do Brasil. Em Abrolhos, a gente tem a maior área de reprodução e cria da baleia jubarte no Atlântico Sul Ocidental. Então, se você for para lá em setembro, outubro, você vai ver baleia até perder o fogo. E em Abrolhos, o que as baleias... A gente já viu as baleias fazendo, né? As fêmeas. Então, como é uma área de reprodução e cria, elas estão lá para ter o filhote e para amamentar. E também para reproduzir, também para copular. Então, às vezes, quando... Sempre que a gente vê uma baleia com um filhote pequeno, assim, né? Sempre tem um macho ali, um esporte. Tentando. Tentando um instantinho. O... O Biran... Para, por favor. Para. É coração. É. É que o dele não é retrato. O dele não tem culto que resolva nada. Bom... Então, as baleias que já estão com filhotes... Aí, lá em Abrolhos, essas que já estão com filhotes, ou às vezes, elas estão, assim, meio, não gostam do baleia, alguma coisa. De repente, a gente olha assim, rabo para cima. E ficam. Meia hora. E a outra lá, desesperada. O que é o rabo para cima de quem? A baleia fêmea. Ela bota a cauda para cima e o outro pode ficar, pode rodar, pode burrifar. Ah, porque com o rabo para cima não há como... É porque a cópula, a gente não sabe a posição de cópula da Jubarte ainda. No livro do Custô, antigamente, achavam que as baleias reproduziam, assim, abraçadinhas, tudo. Aí, maior love, todo mundo achando que isso era lindo. Aí, descobriram que, na verdade, isso é uma porradaria, que são os machos brigando. Não tem nada a ver. Ah, essa foto é de macho brigando. É, o Custô, ele gosta, assim, né, de dar uma coisa, né? E, então, a gente olhava, né, as baleias lá, aquela coisa, ah, que lindo, mas, na verdade, estava... Estava no pó. E como é... Mas a gente não sabe a posição de cópula. Mas, se a baleia está com o rabo para cima, fora da água, e o outro está na água ali, tem que ser muito balambarista. Agora, tem espécies diferentes que copulam de jeitos diferentes. Ah, é. Isso é para a baleia de baleia, por exemplo. Alguma, já se sabe, alguma forma? Ah, baleia franca... Baleia franca, se sabe. Baleia franga? Franca. Daqui a pouco vai ter baleia galinha. É o quê? A baleia franca. Baleia franca austral. Também... Como é que é a baleia franca? Ela também é conhecida como a baleia certa, porque essa baleia, o Brasil já foi iluminado por óleo dessa baleia. Por isso ela hoje... Era aquela baleia que servia, era óleo de candeeiro. Óleo de candeeiro. Ah, o Bira, vai ao banheiro, vai, sai daí. E como é que é o negócio da... Da baleia franca. Da baleia franca. A cópula da baleia franca. É... A Dani pode explicar melhor do que eu, porque ela já assistiu várias vezes. Já assistiu várias cópulas de baleia franca? Bastante cópula de baleia franca. Que sorte, eu nunca vi uma baleia franca. Como é que é? Mas é meio confuso, viu, Jornal? É, é meio confuso. A baleia franca, ela é uma espécie super ameaçada. Então tem poucas baleias francas no mundo. E o pessoal até pergunta se baleia é monogâmica. E isso aí é a maior invenção, assim. Porque é vários machos em cima de uma fêmea. E quando ela quer, ela vira assim de ladinho e eles ficam meio abraçados, boiando na água, assim. Quando ela não... Mas é tão bonitinho isso. Abraçados com a... Com a... Com a nadadeirazinha, assim. Com aquela nadadeirazinha, assim. Agora... É... Aí sai o coco. Agora... Quando ela não quer, ela vira de cabeça pra baixo. Daí não dá pra entrar no negócio. Aí ela vira de cabeça pra baixo? De cabeça pra cima. Fica de barriga pra cima, assim. Ou então vai pra água rasa e fica lá, né? Falando do problema da água rasa, as baleias que encalham, isso é uma coisa que me dá uma frição, me dá um nervoso. Não tem como desencalhar essas baleias? Jô, a gente... As morrem encalhadas? Normalmente, sim. A gente... Por quê? Não dá pra puxar? Não dá pra... Porque quando ela encalha, a gente tá falando das baleias, porque tem dois tipos de encalho, o encalho individual e o encalho em massa, né? Porque é aquela... Quando aparecem milhões, né? As grandes baleias, normalmente, encalham individualmente, não em massa. O encalho em massa, ele tem causas mais complexas. E ela não consegue dar marcha a ré? Ela... Bom, algumas conseguem, mas quando ela encalha, isso que eu tava te explicando, quando tem o encalho individual, o encalho em massa é mais complicado, as causas são complexas. É porque ela, normalmente, já tá meio mal, né? Tá doente, foi perseguida por algum predador, já tá meio mal, ou até já tá morta. Agora, a gente tem... A Dani deve estar procurando até a foto disso. A gente tem... Aconteceu em Saquarema, poucos anos atrás, o encalho que deu a maior, inclusive, repercussão na imprensa, eu acompanhei, aquilo foi um sofrimento horrível. Foi um encalho em massa, né? Não, foi um encalho de uma baleia jubarte. Ah, não, pensei que tava... Sozinha, de cerca de uns 11 metros, e foi muito dramático, mobilizou, tinha duas mil pessoas na praia, a Kate Lira jogando um prator em cima da baleia, nunca vi tanta coisa errada, a gente empurrando a baleia pelo olho, sabe? Acho que baleia, a gente tem ideia que baleia é um bicho de plástico, encalhou, imagina, vou te empurrar, vou te ajudar, meu jovem cá. Pelo olho. Não tem sentido. Mas, por isso, assim, o livro a gente quer mostrar que é real, tão aí, tão sofrendo, inclusive, uma série de ameaças, eu não acho a foto. Aqui tem o encalho, não o encalho? Essa própria, era essa baleia aqui. Coitadinha. Mas acontece que... Ela morreu, essa baleia, João? Essa é a coisa importante. Depois de três dias sofrendo com milhões de coisas, nós conseguimos salvar a baleia com a ajuda de um rebocador e de uma rede apropriada. E foi incrível, porque a gente não tinha a menor esperança, né? Isso a gente não sabe de nenhum outro caso. Na América do Sul, eu, pessoalmente, só ouvi falar de um caso parecido na Austrália. E é incrível que a gente tenha conseguido fazer isso no Brasil, mas é possível, né? É muito improvável, mas é possível. E o negócio, quando elas se encalham em bando, é um suicídio em massa? O que é uma coisa estranhíssima, aquilo, né? É, tem várias suposições, né? Algumas, é o problema dessa coisa, porque elas têm um senso magnético também, que faz com que elas... Ah, que pode estar desorientada. Pode ser um defeito no sistema magnético. Tem gente que supõe que, às vezes, o líder, né? Porque quem encalha em massa normalmente são os cetáceos dentados, né? E eles são socialmente super grudados, assim, são muito vinculados. É um grupo inteiro que anda junto. Então, talvez o líder, estando mal, possam ir. E no encalha em massa é bem comum, assim, tentar salvar e alguns te salvam. Inclusive, um procedimento que se faz, em vez de primeiro tentar salvar os filhotes, é salvar os maiores, né? Porque a esperança do líder estar ali no meio e as outras serem mais fáceis de lidar. Bom, eu comecei aqui com a Bia Hetzel e Daniela Weill. Estão lançando baleias, botos e golfinhos. É, o livro também teve a participação, eu escrevi o texto, com a ajuda da Liliane Lodge, que no momento está em Fernando de Noróia. Liliane Lodge, está aqui. Um livro muito interessante. Parabéns pelo trabalho de vocês. Bia, obrigada. Muitíssimo obrigado. Ah, é. Eu trouxe essa foto para você. Ah. Isso é Alcatrazis. A gente se conheceu no projeto Alcatrazis e é uma luta enorme para a gente transformar o arquipélago, que é aqui na frente de São Paulo, no Parque Nacional Marinho. Inclusive, esse final de semana o pessoal foi para lá e viram duas baleias de braide, que é outra espécie que a gente nem imagina que tenha, na frente do arquipélago. E um dos problemas com a marinha é que dizia, não, não tem baleia, vocês não provam. Então, na próxima edição do livro vai ter um capítulo... Está provado que tem as baleias. ...estampada as baleias em Alcatrazis. Pália, muito obrigado. Obrigada. Daqui a pouco a gente vai. Olha só, eu estou com um livro aqui, eu acabei de entrevistar a Bia e a Daniela e eu esqueci de perguntar do dia do lançamento, quando é que o livro já foi lançado, já está lançado ou vai ser lançado agora, Bia? O livro está em todas as livrarias, mas a gente vai ter a noite de autógrafo no próximo dia 15, 16, desculpa, 16, na Livraria da Vila, às 7 horas da noite, aqui em São Paulo. Em São Paulo, livraria? Livraria da Vila. Da Vila, com a presença de baleias e golfinhos, não? Pelo menos em foto. Só em foto, não vai ter nenhuma performance sexual de baleia, senão o Bira vai estar na primeira fila com o livro na mão. A gente pode levar o vídeo. Bom, ela lançou um livro onde tenta decifrar quem é... A gente pode virar a primeira fila com a presença de baleia, senão o Bira vai estar na outra fila com a presença de baleia.